Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro no seu canal de ideias. Este é o espaço onde abordamos assuntos interessantes, pulsantes, necessários, trazendo sempre um convidado especial. E junto comigo, para enriquecer essa conversa sem filtro, contamos com a participação de comunicadores convidados. E anota aí, você pode ver e rever o Sem Filtro na íntegra no canal do YouTube da TV UFMA. Se conecta com a gente nos endereços que estão aí na sua tela. Hoje, no Sem Filtro, o assunto é transporte, mobilidade urbana, educação para o trânsito. E para falar sobre estes assuntos, estamos recebendo Diego Rodrigues, secretário municipal de Trânsito e Transporte. Para ampliar a discussão, recebo jornalistas Valquir Marinho, editor-chefe do Portal Hora Extra, SLZ, e Eduardo Gomes, jornalista na TV UFMA. Sejam todos bem-vindos. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, conheça agora um pouco da trajetória de Diego Rodrigues. Diego Rafael Rodrigues Pereira tem 41 anos, é natural de São Luís, no Maranhão, e formado em fisioterapia e engenharia civil pela Universidade Selma, com MBA em projetos, estruturas e fundações. Desde 2017, atua como funcionário público, foi consultor de compras e contratos. Diego Rodrigues já foi secretário municipal de tecnologia e informação, secretário municipal de administração e secretário da criança e assistência social da Prefeitura de São Luís. Atualmente, Diego Rodrigues é secretário municipal de Trânsito e Transportes, cargo que assumiu desde abril de 2023 e também membro do Conselho Estadual de Trânsito e Transportes. Muito bom! Eu agradeço novamente a participação dos colegas e começo perguntando para o nosso convidado sobre vagas preferenciais. Como se credenciar e, o mais importante, quem vai garantir o cumprimento desse direito? Porque a gente vê sempre flagrante diário de desrespeito. É essa MTT que faz essa fiscalização? Como é que acontece e qual é a frequência? Seja bem-vindo, secretário. Obrigado, primeiramente, obrigado pelo convite. A possibilidade de estar aqui conversando com todos e com nossos ouvintes. Bom, as credenciais, é possível que elas sejam tiradas online. Não precisa nem a pessoa ir lá até a CMTT. Ela pode entrar no site e inserir os documentos necessários para cada credencial. Seja a credencial de idoso, seja a credencial PCD, seja a credencial de gestantes. Mas é importante, até uma curiosidade disso, informar que, na verdade, o Código de Trânsito Brasileiro não tem uma vaga especial para gestantes. Isso é uma lei municipal que garante que a gestante, ela possa utilizar, na verdade, qualquer uma das vagas. Ela não precisa utilizar somente aquela vaga lá que tem aquela plaquinha de gestante. Na verdade, aquela vaga no Código de Trânsito, ela não existe. Ela está lá por conta de uma lei municipal que permite que a gestante se use qualquer uma das vagas. Então, foi criada ali aquela vaga de gestante, mas aquela plaquinha, ela não é oficial, ela não existe. Mas elas têm sua vaga garantida. Então, ela pode dar entrada com toda a documentação, o que comprova a gravidez. E depois, ela pode depois, por mais um ano, ela reforçar aquela credencial. Sobre a nossa fiscalização, diariamente, nossa equipe sai em campo. A gente, como vocês já devem ter visto, nós fizemos algumas fiscalizações que foram até um pouco polêmicas em supermercados, que é, sim, uma competência da SMTT a fiscalizações em supermercado, que são locais públicos. Supermercado, shopping center. Então, nesses pontos, a SMTT também atua. Também atuamos por denúncias. Às vezes, chegam para a gente denúncias de carros estacionados em vagas de idoso, na sua grande maioria em supermercados. Então, a equipe vai até lá e ela faz logo, ela já está lá, ela faz logo toda uma fiscalização geral. Então, rotineiramente, a gente faz as fiscalizações, não só em shoppings e supermercados, mas também em outras vias, em avenidas e outros pontos também que têm essas vagas prioritárias. E são empresas privadas, mas de uso coletivo, né? Então, tem que ter essa fiscalização. Vamos ampliar essa conversa? Pois é, secretário. Eu, aproveitando esse questionamento, a gente observa que, em algumas ruas do Centro Histórico de São Luís, e também em algumas artérias próximas, feiras e mercados comerciantes, utiliza o espaço que seria destinado para o estacionamento convencional e eles fazem o quê? Colocam engradados, colocam cavaletes, colocam cones, colocam, às vezes, até um produto de venda dele. O que a SMTT tem feito de concreto para inibir esse abuso? Porque, de qualquer forma, a gente já tem uma carência de vagas para estacionamento, principalmente no Centro de São Luís. Sim, esse é um problema que, de fato, a gente enfrenta. Algumas pessoas guardam vagas com cone, com mesa, com qualquer coisa que se encontre, até pedras a gente já viu também. A SMTT tem feito vistorias nos locais, tanto no Centro como em bairros, às vezes até em frente, em condomínios a gente encontra aqueles cilindros, que são aquele cone bem grandão que as pessoas colocam também. Então, a gente tem feito a apreensão mesmo desses itens, inclusive cavaletes. Bom, se o proprietário se sentir injustiçado porque foi apreendido aquele item dele, então ele pode comparecer a SMTT com a nota fiscal do produto, seja do cavalete ou do cone dele lá e fazer a retirada. Mas ele não pode fazer a reserva de vaga. O local público, você não pode guardar uma vaga, seja para venda ou para qualquer tipo de fim, para qualquer pessoa utilizar. Então, sempre que a fiscalização passa, a gente tem feito a retirada. Acontece que, às vezes, a fiscalização acabou de passar, retirou, ela passou, a criatura vai lá, pega um cone e reserva de novo a vaga. Então, quando a viatura está vindo, eles tiram, escondem e a gente passa, não vê, passa. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir combater isso, mas a gente tem feito diariamente fiscalizações. A gente tem feito bastante remoção aí de cones, cavaletes, cadeira de plástico, mesa, tijolo. Tudo que a gente encontra, a gente bota na carroceria e leva. Ainda falando desse ponto de fiscalização, o senhor falou de um ponto muito importante que vocês fiscalizam supermercados, shoppings, esses pontos. Existem algumas situações que o empresário se recusa a receber a equipe. Em casos que vocês têm essa recusa, o que vocês fazem? E qual é o diálogo em relação também às empresas? Porque a gente sabe que vocês têm um efetivo que tem que estar nas ruas, tem operações. E de que forma esse empresário também pode estar fiscalizando e cobrando também do público para que, de fato, ele cumpra essa legislação? Bom, até então, a gente não teve nenhum caso em que algum empreendimento se recusou a receber a fiscalização. Pelo contrato, pelo contrário. A gente até recebeu solicitações pelo próprio órgão, pelo próprio órgão não, pelo próprio mercado ou shopping que a gente fizer essa fiscalização. Porque isso também, de certa forma, um idoso quer fazer sua compra, quer fazer sua visita ao shopping, seu lazer, ele não consegue estacionar, às vezes, porque está muito cheio. Então, para isso, para o empreendimento também é ruim, porque ele se chateia e ele não volta mais lá, porque ele não tem onde ele estacionar. Então, a gente não teve ainda essa resistência por nenhum empreendimento da gente fazer a fiscalização. A gente teve assim, algumas pessoas se chatearam, ficaram irritadas, inclusive, ainda assim porque a gente estava, em alguns casos em que se recusou ou o proprietário não apareceu, a gente, infelizmente, tem que remover o veículo porque é cabível de remoção por parte da CMTT. E ainda assim a pessoa ficou extremamente irritada porque ela se acha no direito, porque é supermercado, a gente não pode estar fazendo a fiscalização, mesmo ela estando na vaga do idoso. Dois pontos aí. Essa questão de a pessoa ficar chateada e a outra das pessoas voltarem com os fones quando vocês se retiram. Não seria o caso aí também de fazer parcerias, uma educação para essa situação? Vocês têm pensado nisso? Tanto como empresários de shoppings e supermercados, quanto o pessoal na rua mesmo. Seria uma questão de educá-los também para isso, orientá-los para isso. Vocês têm algum planejamento? A gente já teve reunião com alguma das guardadoras de carros, que às vezes são os que guardam vagas sobre isso, inclusive do centro. A gente acentuou, conversou com alguns deles que estão à frente lá do trabalho. Explicou essa impossibilidade de fazer a guarda, de reservar locais públicos para a pessoa A ou B ou qualquer tipo de comércio. Então foi feita essa conversa, só que assim, a gente sabe que isso muda todo dia as pessoas, se expande e acaba que vai acontecendo. Uma questão de conscientização. Mas expandindo esse ponto em relação à educação para o trânsito, a gente sabe que muitos problemas do trânsito poderiam ter sido evitados por falta de educação no motorista no trânsito. O que é que tem sido feito de fato para tentar conscientizar as suas educativas, o que é feito de fato para que o motorista entenda que ele que é também o responsável por melhorar o trânsito? E eu quero só pontuar aqui, me lembrando que o trânsito não é só o motorista, o trânsito também é feito pelo pedestre, todo mundo está ali envolvido também nessa questão do trânsito. Isso, e até um ponto interessante que você falou há pouco, é comum a gente ver a faixa que o pedestre está bem aqui, há 5 metros a pessoa está querendo atravessar. Então, custava vir para cá e atravessar com segurança na faixa do pedestre. Bom, sobre a educação no trânsito, nós temos uma coordenação para a educação no trânsito, chamada COETRANS, que ela está ligada à superintendência de trânsito. Nós fazemos ações mensalmente, às vezes nós fazemos até 15 ações mensais de educação do trânsito. Que tipo de ações nós fazemos? Nós fazemos blitz educativas, a gente faz paradas em que a gente coloca aquela banderola e distribui algum folder e tal. Nós fazemos convênios, às vezes, com shoppings também. A gente faz direção defensiva nas empresas, as empresas podem procurar gratuitamente a CMTT, a COETRANS vai até lá e dá palestra sobre direção defensiva. A gente começou também, nós começamos um projeto bem interessante, chamado Tour SMTT, porque nós entendemos que a educação, ela tem que iniciar desde novinho. Então, nós entendemos que para o trânsito não seria diferente. E nós sabemos que as crianças são bons repetidores. Então, a gente começou a trazer as crianças para dentro da SMTT. Nós fizemos várias visitas dessas lá, Tour do SMTT, onde é explicado o que é o trabalho do agente de trânsito, um pouco sobre as placas. Obviamente que nós não entramos em uma complexidade do CTB, porque são crianças e elas têm que entender o básico. São vermelho, cinto de segurança, celular, às vezes velocidade, pedestre tem que parar. Eles saem de lá com um talonaruzinho para multar os pais. Então, assim, a gente sabe que se a gente instruir desde cedo, quando ele estiver no carro com um familiar, com um pai, com um amigo, com o pai de um coleguinha, ele vai ver, papai, você passou no sinal vermelho. Então, assim, esse apelo, vamos chamar de apelo emocional, ele acaba sendo mais forte. Porque uma coisa, eu falo assim, rapaz, não avança o sinal. Outra coisa, se o filho dizendo assim, papai, você está fazendo uma coisa errada, está passando o sinal. Então, o pai que fica, vai ficar constrangido. Ele fala, poxa, realmente, eu tenho que parar, porque senão eu vou ensinar para ele que avançar o sinal vermelho é legal, é normal. Que não parar para o pedestre é normal e é legal. Então, não é isso que eu quero para o meu filho. A gente sabe que nós queremos sempre a melhor educação para os nossos filhos. Então, nós iniciamos esse projeto em que as crianças vão lá. Também é um projeto gratuito. As escolas podem mandar um e-mail para a CMTT solicitando. Elas só têm que curtear com o transporte até a CMTT. Em alguns casos, nós temos parceiros também que fornecem esse transporte. O agente de trânsito já vem junto com as crianças até a CMTT, porque no caminho ele já faz uma parada, já mostra uma faixa de pedestre, já explica algumas questões. Então, no caminho, ele já vem conversando como se fosse um tour mesmo. E lá na CMTT, eles dão uma volta no setor de educação para o trânsito, na coordenação. Nós temos lá um semáforo, uma faixa de pedestre, umas placas, que tem tudo, que acende e apaga, mas eles vivenciam aquilo ali. Então, como é que é esse acesso? Escolas? Como é que é essas filiações selecionadas? Qualquer escola pode solicitar o tour e a CMTT. Nós vamos disponibilizar também depois o e-mail para vocês, para que as pessoas tenham acesso. É gratuito também. O bom dessa campanha e dessa conscientização nas escolas é que muitas das escolas, inclusive da rede particular e pública também, já desenvolvem campanhas de conscientização para as crianças, principalmente naquela chamada Semana do Trânsito. Já existe todo um trabalho já voltado para essa conscientização. Isso aí só ajuda a nossa organização, só ajuda o trânsito de São Luís, do Maranhão e do Brasil. Como o secretário falou, elas são boas, repetidoras e influenciadoras. Isso me meteu, porque eu fui criança há uma década de 70. Então, eu lembro que meu pai tinha no carro, não corra, papai. Era uma campanha também. Hoje é acesso a mais informações de criança, é fantástico, né? E tem coisas que, às vezes a gente não sabe porquê, mas tem coisas que ficam na nossa lembrança desde muito novo. E assim, uma coisa dessa que cresce consigo, no dia que você tira a habilitação, você vai sempre, não, poxa, parar, ficou no subconsciente parar para o pedestre, é legal, eu preciso fazer isso. Então, eu vou parar para que o pedestre passe, e isso acaba criando uma onda, porque quando eu paro, o do lado você se sente obrigado a parar. E se tiver mais uma faixa, o do outro lado também se sente obrigado a parar. É quem está atrás também. Isso vai ficando o costume. Se a gente parar para lembrar um pouquinho, até alguns, vários anos atrás, não era comum se parar em faixa de pedestre. Pelo menos quando eu comecei a dirigir, não era muito comum isso. Hoje em dia, nós vemos isso com cada vez mais frequência. Mas por que isso começou a ser feito? Porque um dia alguém começou a parar, e o outro viu e parou também. E o outro viu e parou também. E isso foi toda uma cadeia. Então, por isso é importante a educação para o trânsito desde muito novo. Obviamente que em todas as idades, mas quanto mais cedo a gente conseguir colocar isso como prática, como importante na cabeça das nossas crianças, isso só tende a, no futuro, formar condutores melhores, mais conscientes. Com certeza. No próximo bloco, eu converso mais assuntos, que tem muita coisa ainda para conversar. É daqui a pouco. E já estamos de volta com o programa Sem Filtro. Hoje estamos conversando com o Diego Rodrigues, secretário municipal de Trânsito e Transporte. Comigo, aqui dividindo essa conversa, Valquir Marinho, editor-chefe do portal Hora Extra, SLZ, e Eduardo Gomes, jornalista na TV Ufma. Não esqueça de conferir a programação da TV Ufma nas redes sociais e o programa Sem Filtro, pelo link que está aparecendo aí na sua tela. Bom, secretário, eu quero destacar dois pontos. Abrigos e terminais de integração. Cada vez mais pessoas precisam se locomover utilizando o transporte público. A estrutura que a gente tem hoje é adequada? São cinco terminais, se não me engano, que a gente tem à disposição. O que está sendo pensado para dar mais qualidade, mais rapidez e conforto para essa população? E quais os principais desafios de hoje? Bom, sobre os terminais de integração, pela concessão, pelo contrato de concessão pública, os terminais estão sob obrigação dos consórcios. São os quatro consórcios, o Pão Açú, o Consórcio Central, o VSL e a Primor, que tomam conta de cada terminal. Frequentemente, nós temos feitos reuniões, com base até em, às vezes, reclamações dos nossos usuários, com esses consórcios, para que a gente cobre melhorias e implementações em cada um desses terminais. Hoje, por exemplo, nós temos terminais que já estão começando a instalação dos letreiros digitais, onde vai mostrar a chegada do respectivo ônibus daquela plataforma, que é o caso do terminal de integração da Coab. Alguns já estão começando a ser instalados ainda e, em algum tempo, devem estar em funcionamento. Bom, secretário, eu queria pegar esse gancho da sua resposta em relação aos consórcios, porque, às vezes, parece que é algo muito distante. O consórcio está em um ponto e a SMTT, a Prefeitura, está em outro. Mas, no total, de fato, todo mundo tem que estar unido, junto, para tentar, de fato, melhorar o transporte coletivo da cidade. E, às vezes, quando a gente vê questões de greve dos rodoviários, os rodoviários falam que são os empresários, os empresários jogam para a SMTT, e a SMTT fala que é o consórcio. E sempre fica nisso. Em relação ao consórcio, o que vocês cobram, de fato? Tem reuniões, com base nesse contrato, nessa licitação, que tem um tempo muito extenso. Então, vocês só estão seguindo o que já foi feito em gestões anteriores. É uma situação bem complicada, imagino, para o senhor que assumiu a pasta, e, às vezes, não pode mudar algo, porque já está amarrado em um contrato que foi feito lá em 2016. O que é feito de cobrança? Porque, se tem uma falha no contrato, ele pode ser quebrado também. Em relação a essas cobranças, nós recebemos reclamações, às vezes, de usuários, sobre horário de transporte, sobre o determinado ônibus não ter parado na plataforma, ou no ponto A ou B. Então, tudo isso, a nossa superintendência de transporte, ela faz notificações para o respectivo consórcio, detentor daquela linha. Essa notificação pode gerar uma multa e ir cada vez mais agravando até chegar em uma intervenção daquela linha. Então, todo esse trabalho de fiscalização é feito diariamente. Nós temos um CCO lá dentro. Assim como nós temos o CCO do trânsito, que é a central de monitoramento, nós temos também os dos ônibus em qual a gente fica monitorando a rota de cada um. Geralmente, quando o ônibus sai da rota, é sinalizado no mapa. De maneira grosseira, é como se a gente tivesse um Google Maps bem grande, e fica as setinhas lá com os ônibus andando. E quando eles saem daquele caminho dele, é sinalizado aquilo em sistema. Então, toda vez que isso ocorre, o consórcio é penalizado em relação a isso. Sobre as reuniões que ocorrem com os consórcios, são reuniões rotineiras que a gente acha que precisa ter. Uma reunião de alinhamento, porque às vezes a gente recebe bastante queixa e precisa ser sanado. Então, em determinado momento, a gente precisa ser um pouco mais rigoroso com o consórcio AOB. De fato, o contrato, ele traz obrigações aos consórcios. Então, às vezes, é feita essa confusão achando que é a prefeitura que toma conta dos terminais de integração. É a prefeitura que tem que dar manutenção, que tem que restaurar. Quando, na verdade, não. Aquilo faz parte do objeto da licitação. Está dentro daquele contrato. Mas vocês cobram do consórcio? Nós cobramos do consórcio. Nós fazemos vistoria no consórcio de inspeções. Exemplo, o terminal da Praia Grande é o consórcio central, que é o que toma conta daquele terminal, tem que dar manutenção e todo tipo de estrutura. Mas nós fiscalizamos e cobramos. É como se, em relação, já entrando no que tu disseste sobre as greves e motoristas, etc. É como se nós tivéssemos um contrato. Você faz um contrato de prestação de serviço para a sua residência de limpeza. Toda semana o pessoal tem que ir lá fazer uma manutenção, etc. Você contratou a empresa e não os funcionários dessa empresa. Se os funcionários dessa empresa querem um reajuste, estão fazendo greve, é um problema da empresa. Acaba sendo um problema seu porque afeta o funcionamento da sua residência. Mas você cobra o contrato para que ele resolva aquela situação com os funcionários dela. Então, não diferente é o nosso contrato de concessão pública. Essa é uma questão trabalhista em que deve ser resolvido com os consorciados. E não a prefeitura que tem que arcar com toda essa problemática. Não são funcionários da prefeitura, são funcionários das empresas de ônibus. Então, acaba acontecendo isso e talvez se entenda um pouco de forma errônea em que a prefeitura, na verdade, é a culpada. Quando a prefeitura não é a culpada sobre isso, ela tem a obrigação de cobrar e gerenciar aquele contrato. Você é contato? Só pergunto, deixa, mas nesse ponto, por exemplo, se eu contrato um funcionário, eu contrato o serviço de uma empresa, eu não deveria, então, fiscalizar essa empresa porque, se eu falar agora desse ponto em relação ao terminal da Praia Grande, eu me recordo que no começo do ano, aquela parte de trás do terminal, toda a lambra estava quebrada. Então, muita gente entrava de graça no terminal, inclusive pessoas, inclusive criminosas, na verdade. Nesse ponto, vocês notificam a empresa se a empresa não está cumprindo, não está, de fato, garantindo para a população um serviço de qualidade. Esse contrato, então, ele pode ser quebrado, ele pode ser, eles podem pagar uma multa. Como é que é essa notificação? Como é que é essa conversa que vocês fazem com ele? Porque eu só falo agora há pouco que, inclusive, existem consórcios que vocês acabam pressionando mais, né? Isso. É que é o seguinte, o contrato, ele tem todo um trâmite administrativo a ser seguido. Dependendo da situação, eu não posso simplesmente chegar lá e multar o consorciado. Eu tenho que notificá-lo para dizer, olha, tem esse problema aqui, tu tem tantos dias para resolver. Se ele não resolve, aquilo é convertido em uma penalização com valor X ou Y, depende muito. em relação a esse alambrado lá do Terminal da Praia Grande, há um tempo atrás, ele estava assim porque algumas pessoas, de fato, cortam ali aquela ferro, né? Também tem a questão do salito, mas eu queria aproveitar o gancho dessa situação, secretário, falar de contrato, falar de cinco terminados de integração, e nós sabemos que a população de São Luís cresceu, a nossa carga de ônibus, pela quantidade de ônibus novos que chegaram, essa frota aumentou e, em determinado momento, foi até falado de construção de novos terminais de integração. Esse contrato, ele é engessado somente para esses cinco terminais ou pode se instalar, por exemplo, na área Itaquibacanga, que são 240 bairros, salvo engano, comunidades. Aliás, são 40 bairros, mais ou menos, na área Itaquibacanga. 40 bairros. Nós não temos um terminal de integração lá. Naquela região do Estádio Castelão, e a gente aqui que vai para o Estádio sabe disso, as pessoas, o torcedor, às vezes, ele até questiona que o Castelão é isolado, porque não se tem rota de ônibus que passa por lá, nem dia de jogos. Ali, inclusive, eu acho que comportaria um terminal de integração naquela região ali para a beneficiação tanto onde Santa Cruz, Vila Palmeira, torcedores do Estádio Castelão, pessoas que frequentam o complexo esportivo, enfim, eu acho que seria o momento de se sugerir isso até com uma parceria com o próprio governo do Estado, porque aliás, do Estado, não sei se é essa questão de legalidade para se fazer isso. O fato é que permanecemos ainda tão somente para esse ciclo terminal de integração e a minha sugestão seria naquela região ali do Estádio Castelão, até para dar essa segurança possível. Eu já perguntaria, tem algum estudo em relação a isso? Ele está falando que tem necessidade de Itaquibacanga, tem necessidade na área do Castelão. Vocês têm um estudo, um planejamento para isso, para identificar esses pontos mesmo de necessidade? É, em relação aos pontos locais onde foram instalados esses terminais, foi feito um estudo prévio à época que foi feito esse contrato, onde comportaria essa quantidade de terminais para as devidas regionais. A gente não descarta futuros estudos de readequação, porque nós sabemos que a população vai mudando, vai aumentando e algumas áreas vão crescendo e vão sendo até criadas. Isso não é algo impossível de se estudar futuramente. Em relação a algumas áreas como Castelão, por exemplo, bom, quando tem movimentação de jogos ou shows, como acontece na Maria Aragão e outros pontos também, assim como Castelão, o que acontece? Quando nós somos informados, nós suplementamos a frota para aquela região, assim como acontece também no Niozinho Santo, quando tem algum tipo de evento de jogo. Então, a gente suplementa a frota daquela região porque nós sabemos que o público vai ser maior. É suplementar a frota mais ou menos nesses horários de chegada e de saída. então a gente aumenta a quantidade de ônibus que vai passar naquela região de maneira dar mais vazão ou suplementar a chegada. O que a gente falou de torcedor que reclama é assim, deveria nesses horários de antes e pós-jogo, jogo, não é só o reforço, é, sei lá, fazer um desíduo porque tem acesso ali para fazer aquela volta no entorno do estádio porque pessoas idosas descem, por exemplo, na parada da fábrica de refrigerantes ou na parada do Detran e se andam mais de um quilômetro. A gente está falando nessa questão de um estudo para que esses empresários nesse momento, olha, a rota que passa lá você vai entrar pelo Castelão, faz o entorno e segue viagem. Mais ou menos seria uma sugestão isso aqui. A gente não está criticando. Não, claro, nós podemos avaliar isso também. Ultimamente, nós não temos feito essas inserções ali por dentro por questão de segurança. Nós notamos que o público que anda ali é muito intenso e às vezes no meio da via. Então, o ônibus é um equipamento bem grande e a gente não tem uma via tão larga para estar manobrando e acaba o público. Então, por segurança, a gente acaba não adentrando. Exemplo do São João que aconteceu lá no local. Foi feito o fechamento de toda a via porque era impossível andar por questão de segurança. Então, é mais ou menos isso que ocorre. Agora, o senhor falou sobre as câmeras de monitoramento. Achei interessante? Só para explicar para as pessoas que tem muita gente que já ouvi falar que é o Big Brother que está aqui na cidade para que servem e de que forma vocês monitoram a cidade e esses dados de monitoramento o que vocês fazem com eles. Tá, e falando em câmeras, é até importante lembrar isso, tem acontecido, eu tenho recebido alguns questionamentos e nós já temos recebido vídeos também de alguns blogs que às vezes colocam. apontando algumas câmeras que estão sendo instaladas lá do lado do semáforo apontando para o chão dizendo que aquelas câmeras são para fazer autuações de cinto de segurança lá ou qualquer tipo de atuação. Não, pessoal, aquelas câmeras não são câmeras de autuação. Aquelas câmeras, sequer nós ficamos olhando elas, aquelas câmeras fazem parte de um conjunto de semáforos inteligentes que estão sendo instalados em toda São Luís. Hoje já temos mais de 20 equipamentos inteligentes desses chamados Hedwig em que eles ficam lendo ali o trânsito contando quantos carros passam e eles ficam lá no cruzamento e falam, poxa, aqui passaram 500, aqui só 20, então vamos deixar verde aqui mais um tempo para dar uma fluidez maior. Então, antes da gente falar do monitoramento, é só explicar isso, aqueles semáforos são somente para isso, são para aumentar a fluidez do trânsito. Eles trabalham em conjunto com aqueles semáforos que lá estão. Eu devia revelar isso, devia deixar o pessoal pensar que estava montando. Então, isso faz parte de uma implementação e uma melhoria no trânsito e também da adequação do trânsito, deixando o trânsito mais inteligente. Junto com o Hedwig, futuramente, nós vamos migrar para o Onda Verde, que depois, mais para frente, a gente vai explicar como é que funciona o Onda Verde e outras melhorias também, deixando o semáforo mais inteligente. Ou seja, às vezes a gente fica chateado que daqui, poxa, não vem um carro dali e eu estou aqui parado. Nesses locais, cruzamentos em que já tem o Hedwig, isso não acontece, porque ele reduz o tempo daquele sinal vermelho ou do verde se for necessário. Bom, agora falando sobre nossas câmaras de monitoramento. Nós temos vários pontos de monitoramento também na cidade em que o nosso CCO, onde fica o nosso agente de trânsito, monitora a questão da fluidez do trânsito ou sinistros, acidentes, etc. Então, no momento que a equipe detecta que alguma via está travando, está devagar, automaticamente ela já passa para a central e que desloca uma viatura para ver o que está acontecendo. Essas câmeras, elas não são fixas, elas giram 360 graus e, se necessário, elas dão um zoom para ver a amplitude. Então, muitos dos acidentes que ocorrem hoje na cidade, o nosso CCO avisa para o grupo tático de trânsito, que são aquelas viaturas que vocês olham lá em cima, perícia, então, ela vai até o local, faz ali toda a adequação ou o acordo, hoje, em convênio com a justiça do trânsito, a gente já faz ali o acordo, eles estão com o tabletzinho lá que já sai resolvido e aquele acordo já vale judicialmente, se vão cumprir ou não e depois já vão para outra esfera judicial. Então, isso também já é feito. Então, às vezes também é bom explicar que essas viaturas que estão paradas em cima do canteiro que as vezes o pessoal fala poxa, a viatura está parada, não está fazendo nada no ar condicionado. A grande maioria são as viaturas que ficam no seu ponto, base, elas precisam realmente estar paradas ali prontas para sair, elas não têm que ficar rodando todo o tempo e algumas, várias, são da perícia de trânsito que estão ali aguardando porque a função delas é ver qualquer sinistro e liberar a via que são várias durante o dia. A gente tem muitos sinistros, principalmente de motos também. Então, para isso funciona o nosso monitoramento de trânsito, para que a gente deixe um trânsito mais seguro e mais fluido. no próximo bloco eu converso mais assuntos que tem muita coisa ainda para conversar. É daqui a pouco. Estamos de volta e este já é o último bloco do programa Sem Filtro. Estamos conversando com o Diego Rodrigues, secretário municipal de Trânsito e Transporte. Comigo, aqui os jornalistas Valquir Marinho, editor-chefe do portal Hora Extra CLZ e Eduardo Gomes, jornalista na TV UFMA. Vamos ampliar essa conversa? Pois é, secretário. Duas observações que eu gostaria de deixar aqui, secretário. Com relação à qualidade do material aplicado na sinalização horizontal. Na Avenida dos Holandeses, a gente não pode conceber que um serviço desse que deve ter custado caro, você já observe que as faixas descontínuas já apagadas. Então é preciso que a SMTT verifique com o fornecedor ou até verifique a qualidade desse material aplicado. E a outra é a questão do retorno do óleo d'água. A gente sabe que vai ter uma intervenção lá pelo governo do Estado, mas enquanto isso não acontece, a SMTT fecha os cones de 5 horas da tarde às 14h, até 18h. O cone fecha um acesso de quem sai do óleo d'água para o turu tira o problema lá da rotatória do óleo d'água, mas está sacrificando o trânsito livre na extinta rotatória do Caolho, ali nas mediações de quem desce ali para a praia do Caolho e Avenida Daniel de Latos. Então é uma observação que a gente faz, porque o programa é bem feito. Agora a gente não pode transferir o problema lá do óleo d'água e levar lá para sacrificar e até virar alvo de críticas essa questão lá na rotatória do Caolho. É, são mais de nove intervenções já no trânsito livre, ainda tem aí mais duas serem feitas na entrada da cidade, onde está sendo construído o elevado, também intervenção na rotatória do São Francisco para tirar aquele gargalo ali da mirante, quem pega ali de manhã sabe a confusão que é. Sobre a sinalização ali do comando geral, está interessante. bom, aquela sinalização foi feita uma pré-sinalização, a sinalização mesmo, a permanente deve estar iniciando mais ou menos em umas duas semanas. Por que foi feita uma pré-sinalização, Diego? Não fizeram logo a sinalização definitiva, porque o asfalto tem um tempo de cura. Então, para que a gente aplicasse, não liberasse aquela obra que tem um fluxo muito grande sem nenhum tipo de sinalização, nós fizemos uma pré-sinalização, inclusive o DENIT também usa esse tipo de tratativo. Ela faz uma pré-sinalização enquanto dá a cura do asfalto nos seus 20, 30 dias, aí ela vem com a sinalização definitiva. Então, por isso que você está notando que apagou rápido em alguns pontos. Aquela pintura que foi feita lá foi feita uma pré-marcação. A marcação definitiva, a equipe já está se mobilizando, deve iniciar aí em poucos dias. Eu falo de toda a extensão da Avenida dos Holandeses. Isso. E não necessariamente somente da extinta rotatória do talhado. Quando eu falo da qualidade do material aplicado. É porque para a gente tecnicamente, quando a gente fala comando geral, porque a obra em projeto, que os projetos são elaborados na CMTT, ele constitui todo aquele complexo ali, inclusive Marco Center, Selma, então a gente acaba se referindo ao comando geral porque o projeto é toda aquela extensão ali, inclusive aquela parte da Holandese também. Os condes permanecem que estão lá no ajudado. Bom, sobre os condes, vamos lá, eu até tive, na época que a gente começou a colocar aqueles condes, tive eu, o nosso superintendente de trânsito, o nosso agente de trânsito coordenador também, para tentar achar uma solução, ainda que paliativa, para aquele fluxo intenso que estava vindo ficando travado. Nós fizemos algum teste, alguns testes, eu tive lá, presenciei, então a melhor solução até o momento, não quer dizer que é essa definitiva, foi colocar aqueles cones. Porque quem está vindo ali de dentro da praia, ele pode andar um pouquinho, fazer a volta e subir, seja para o Turu, seja para a Sagir. E, em contrapartida, esse trânsito daqui fluiu muito, parou aquele de ficar um tempão parado lá por causa desse fechamento. E do Turu, a gente de trânsito opera manualmente. Quando ele vê que está enchendo muito, ele dá uma paradinha, peça pessoal, então ele fica controlando isso. Não quer dizer que, ah, Diego, então aí esse ponto acabou? Não, não é esse ponto que acabou. A gente está sempre, o que o trânsito também evolui, a quantidade de carros muda, então a gente está sempre estudando para novas tratativas. Parece que foi sinalizado, mas a intervenção pelo governo do Estado ali naquela região também, a gente ainda não tem conhecimento do projeto como é que eles vão fazer, mas a princípio nós colocamos aqueles cones para dar mais essa fluidez e os agentes in loco tentar controlar para aumentar a fluidez. Por exemplo, ali no comando geral, e quando eu falo comando geral agora, eu falo literalmente no comando geral, é um problema que nós tínhamos ali há muitos anos, porque a gente tinha aquele retorno gigantesco, eu até lembro, antes de ter aquele levado trabalhador, não sei se vocês lembram, tinha até uma lagoa ali embaixo, tinha aquele outro trânsito, então a região ali mudou bastante, então foi feita uma intervenção bem simples, tranquila, em que ninguém mais fica parado, quem passa ali qualquer horário é fluindo todo o tempo. Ah, Diego, mas você está falando isso, agora eu ando 500 metros a mais. Mas você não fica parado zero. Isso, verdade. Você não para nem um minuto, nem para parar, e dizer assim, contar um, dois, pronto, não acontece isso. Aconteceu na época do Arraial do Ip, mas a gente teve lá ainda tentando mitigar e acabou, conseguiu melhorar um pouquinho a fluidez, mas era uma coisa pontual, mas no dia a dia, o trânsito em si, isso não ocorre. Você pode passar em qualquer horário que você não fica ali parado em hipótese alguma. Tem várias vezes, né? A gente colocou até aquelas taxinhas lá de iluminação para melhorar, ficou bem legal. De fato, o programa deu um avanço em vias, como o senhor falou, que tem problemas crônicos. E ali eu lembro que em relação ao Cruzeiro do Anil, a comunidade reclamou muito que foi te retirar do Cruzeiro, que vocês não te conversaram, eu digo vocês do município de forma geral, não conversaram com a comunidade, ali também, nesse complexo do retorno do Comando Geral da PM também, os moradores falaram que não teve um diálogo. O que vocês fazem em relação quando vocês iniciam uma obra? Como é que é a comunidade com a comunidade? Porque é claro que uma obra não tem 100% de aprovação, sempre tem quem reclame, e também não tem os elogios, mas o que é que é feito de diálogo com a comunidade quando vocês iniciam uma obra na comunidade, como foi no Cruzeiro do Anil? Agora há pouco eu passei lá também, já foi entregue todo aquele complexo, foi feita uma praça, devolveram o Cruzeiro, então foi tudo restabelecido, hoje não tem mais reclamação naquela região, mas antes teve. O que vocês fazem em relação ao diálogo com a comunidade? De toda forma tem impacto, né? Tem impacto. E ali no Cruzeiro do Anil até se fez confusão que a gente ia retirar toda a praça, nunca foi intenção retirar o Cruzeiro, aquele marco dali. Mas foi informado para a comunidade que ia ser feito isso? Foi informado para a comunidade, foram feitas reuniões, inclusive não só a SMTD como a SEMOSP também participou da reunião, representantes da igreja inclusive também participaram e da comunidade também, tivemos reuniões, houve conversas na própria SMTD também sobre isso, onde se explicou o projeto, teve mais de uma reunião onde envolveu a SEMOSP e a SMTD também, representantes ali da igreja e da comunidade. E foi feita aquela praça, que hoje está excelente, o Cruzeiro está lá, bem bonito, está feito um parquinho lá que está tipo uma casa da árvore, ficou bem legal aquilo ali, e está resolvido o problema naquela região que na verdade o fluxo estava aumentando lá porque o correto era você fazer o retorno lá no Angelim. Então, a grande maioria que vinha do Turu, que queria ir para a Coab, estava passando direto para fazer aquele retorno lá, então acabou sobrecarregando. mas se fosse seguida aquela via e fazer esse retorno no Angelim, esse gargalo no ensino não tinha acontecido. Mas foi feita uma intervenção, ficou muito bacana, está todo mundo tranquilo agora, satisfeito. Foi entregue agora no mês de julho, a gente tem que atentar para isso, e realmente a gente só vai tirar a prova dos nove quando retornarem as aulas, as aulas. que é o maior fluxo, né? Exatamente, mas de qualquer modo quem passa lá realmente não tem que ter a idade. Agora sim, a gente está falando sim do fluxo melhorou, está muito bom para carro, mas o trânsito não é só carro, o trânsito também é moto, o trânsito também são pessoas, o trânsito também é bicicleta, isso é uma coisa que sempre me chama a atenção. Vocês têm ainda planejamento de colocar ciclovias? Como é que está essa questão? Sim, um estudo para ciclovias também está sendo feito. Recentemente, nós fizemos na... Nem se foi 201 ou 203, né? Se eu esperar, eu estou na dúvida aqui. Mas nós fizemos uma área ali também já aumentando as ciclovias e há outros projetos que nós estamos em estudo de ciclovias e ciclofaixas com esse intuito de aumentar a quantidade também. Nós sabemos que o trânsito, como você mesmo disse, não são só veículos também e outras questões. A gente vê que essa questão da bicicleta aqui é aumentada também, né? De transporte, não só para esporte, mas também para transporte, né? O que tinha muito antigamente está retomando agora, né? Essa questão de utilizar e é um perigo constante para ciclistas. A gente vê muita reclamação deles por conta da falta de ciclovias e ciclofaixas, né? É. E é até importante reforçar também que a questão do respeito da sinalização também se estende a todos. Então, é necessário que o ciclista ele ande com o seu capacete, com a sinalização necessária no seu equipamento, com o reflexo digital lá. Na verdade, secretário e colegas, a gente tem que falar também para o ciclista. Nós temos ciclovia na Avenida Litorânea, nós temos ciclovia naquela estrada do Araçají, nós temos ciclovia, tem ciclofaixas, ciclofaixas em alguns pontos de São Luís. O que que acontece? O ciclista, não todos, mas a maioria, não utiliza ciclovia de Litorânea. Ele prefere andar na faixa de veículo. Aí quem está dirigindo, o condutor do veículo autobotor é que vai ser responsável por um acidente. O ciclista também tem que fazer o papel dele. Não adianta a cidade ser entupida de ciclovia, ciclofaixas, e o ciclista, que é o usuário desse espaço, não respeitar a regra. Aí entra também a questão da educação para o trânsito, também para todos. É, porque o trânsito, ele, na verdade, ele é uma grande composição. Ele, todo mundo tem que fazer o seu papel. O pedestre também não está fora disso. O pedestre também tem que fazer o seu papel no trânsito. O pedestre, as motos, os carros, os caminhões, etc. Todo mundo que está na via tem que fazer o seu papel para que nós tenhamos um trânsito seguro. Secretário, falando sobre gestão, o senhor assumiu a SMTT no ano passado, né? E aí, até agora, porque eu vi um site que o senhor já poderia até pedir musicar no Fantástico, porque o senhor assumiu três secretarias do município, a Sencas, a Semisp e a Semad. É, bom. E aí, o senhor veio com essa bagagem de gestão de outras pastas. Então, eu queria saber do senhor, de que forma assumir essas pastas lhe ajudou hoje a assumir a SMTT, que a gente sabe que é uma secretaria que é muito pesada, tem muita crítica, tem muito trabalho, né? Não sei em relação ao orçamento, se vocês têm, de fato, um orçamento que comporte, né? Porque a gente sabe que muitas pastas acabam fazendo um milagre para gerir, né? A folha de pessoal com as demandas. Hoje, após um ano, né? Tinha um pouco mais de um ano, o que mudou na SMTT com a sua gestão? Bom, eu vim, na verdade, iniciei na Semit, depois da Semit, a Secretaria Municipal de Informação e Tecnologia, depois fui para a Semad, Secretaria de Administração, depois estive na Sencas, Secretaria de Direito Social, e depois me migrei para a SMTT. São quatro. São quatro. São quatro. Então, isso, obviamente, que passar por todas as secretarias, cada vez uma maior que a outra, claro que traz uma bagagem na capacidade de gestão. A gente está sempre gerenciando uma equipe maior. E é o que eu gosto de fazer, é gerenciar. Eu gosto de gerenciar e gosto de desafios também. Então, quando nós fomos para a SMTT, foi, eu achei muito satisfatório, eu já vinha de uma outra secretaria onde comportava grandes servidores também. Então, isso sempre agrega, sempre é um novo conhecimento. A Secretaria é mais uma coisa tão diferente, a senha social e agora a trânsito. Sim, mas é um gerenciamento, é uma gestão. A equipe que esteve conosco sempre foi uma equipe bem técnica. Então, é a equipe que traz as situações, a gente tem que saber gerenciar situações, as crises e demandar também. Sobre o conforto da regula. O que mudou na SMTT em relação à sua gestão? O que a população pode ver de avanço e também em relação à gestão que a gente sabe que gerir uma pasta como a SMTT, ela não é fácil. E nós alcançamos na SMTT algo muito importante que foi o plano de cargas e carreiras que foi aprovado dos agentes de trânsito. Eles já vinham desde o primeiro concurso, já há mais de 15 anos tentando alcançar esse plano de cargas e carreiras, onde foi alcançado agora já recentemente. Nós fizemos grandes implementações no trânsito, semáforos inteligentes, ampliamos o nosso central de operações, onde é possível ter uma visibilidade maior do trânsito como um todo. Hoje, nós temos, abrimos parceria com alguns outros órgãos, exemplo, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, onde eles estão integrados ao nosso sistema também de monitoramento, porque, exemplo, hoje é possível que se o CIOPS recebe uma ligação de sequestro de veículo, sequestro ou de furto de algum veículo e sabe a placa, ela pode utilizar do nosso sistema para que os nossos sensores monitorem e digam o veículo acabou de passar aqui. Então, a SMTT hoje, ela também ajuda na segurança pública. Então, há essa possibilidade, esses órgãos estão integrados, a gente está sempre conversando com ele, a Polícia Civil, a Polícia Federal, às vezes, pede alguma informação, as delegacias e assim por diante. Então, todo esse trabalho tem sido entregue para a população nos bastidores. Então, a segurança pública também, a SMTT tem colaborado para isso, além de transformar o trânsito mais seguro e tentar trazer uma educação sempre mais presente para o condutor. Que bom que engana a população, né? Bom, também é falar da ampliação da frota, que também é um ponto positivo, da frota da SMTT. Isso. De viaturas, né? Isso, as viaturas, elas foram implementadas no ano passado, acabaram mudando para a cor preta. Na verdade, mudaram para a cor preta porque nós se adequamos ao padrão nacional. Em breve, o fardamento também vai estar adequado ao padrão nacional, que é preto com o verre de cana ou o amarelo. Então, nós estamos se adequando ao padrão nacional. Além da nossa frota, da SMTT, também foi implementada a frota de ônibus. Foram mais de 200 ônibus já recebidos aí de 2021 para cá. Houve a implementação de ônibus novos. Esse ano, já foram mais de 60 ônibus novos que chegaram. Já alguns com USB, inclusive, em toda oportunidade é possível carregar USB. Dois vão entrar agora com Wi-Fi para teste. Então, nós temos os nossos agentes de trânsito também, todos com EPI, com motos para o trabalho. Todos eles contam com capacete, bota, todo o material necessário também para a proteção individual. É bom que a população também ganha. Com isso, a gente finaliza aqui o nosso programa Sem Filtro. Essa edição já vai chegando ao fim. E a gente falou sobre trânsito, sobre mobilidade, sobre educação para o trânsito e todos os avanços que têm acontecido aqui na cidade de São Luís. Eu quero agradecer novamente a participação dos jornalistas convidados do programa de hoje, Valquir Marinho, editor-chefe do portal Horaes do SMZ e Eduardo Gomes, jornalista aqui na TV Úfuma. Obrigada pela contribuição. E, secretário, as suas considerações finais, por favor. Eu só tenho a agradecer aqui o momento, esse bate-papo com vocês, agradecer à TV Úfuma pelo convite, possibilidade de estar esclarecendo algumas questões para os nossos ouvintes, os nossos munícipes, com tais como essa da câmera que está lá que todo mundo estava com receio de estar aqui e está sendo lutado. Não, gente, ela está só conferindo para deixar a semana para o mais inteligente. Então, agradeço a todos a oportunidade da conversa e boa noite a todos. Obrigada a todos por somar nesse bate-papo de hoje aqui no programa Sem Filtro. Lembrando que você pode acompanhar a programação da TV Úfuma e o programa Sem Filtro na íntegra pelo canal do YouTube. Até a próxima! E aí 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 E aí